Boa tarde, gente! Estamos aqui para mais um treino. E hoje, então, a gente vai trabalhar em membros inferiores. E nessa semana surgiu aí uma questão interessante, até me perguntaram no Instagram. Qual a diferença, se tinha alguma diferença treinar de tênis ou treinar descalço? E sim, tem uma diferença. Então, vou explicar aí para vocês. Na academia, eu sei que a gente tem um receio aí de tirar o tênis, muitas academias até não deixam, né? Mas os tênis, hoje em dia, eles são feitos cada vez mais com um solado tecnológico, né? Então, um solado que acontece em parto, que muitas vezes molda aí a sola do pé. Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo também acaba deixando a sola do pé, a musculatura do pé preguiçosa, né? E diz funcionar. Então, se vocês puderem aí incluir algum exercício com o pé no chão, agarrando o chão, né? Que essa é uma das forças que a gente acabou perdendo, essa de agarrar o chão, né? E ativando o ar do plantar. Então, seria bem interessante. De repente aí, dois exercícios, um exercício antes do treino, na academia. E hoje que a gente tá treinando em casa, então, dá pra treinar aí descalço. Fiquem à vontade, desafio vocês a tirarem o tênis, tá? Então, vamos lá. Aquecimento, eu vou querer deslocamento lateral. Agachando, volta ao meio, troca o lado e agacha. Vão ser 20 repetições, tá? Deixa eu ver um negócio. Ah, beleza. E a gente vai combinar com passada alternada também pra aquecimento, tá? Então, preparou lá? Perna afastada. Vai alternar ao lado. Desceu. Um. E troca. Dois. Três. Vai lá. Quatro. Movimento lento e joelho afastado. Cinco. Seis. Isso. Sete. Hoje eu troquei o cenário de treino, eu tô pegando o sol. Oito. Nove. Dez. Onze. Vai lá. Doze. Treze. Quatorze. Mais cinco. Um. Peitoral aberto. Dois. Três. Mais duas. Quatro. E cinco. Prepara. Passada alternada à frente. Dê um passo. Desceu. Força no calcanhar. Propulsiona o corpo pra trás. Vai lá. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Olhando no ponto fixo pra não perder o equilíbrio. Oito. Oito. Nove. Dez. Vamos lá, galera. Um. Dois. Mais dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. E vinte. Respira. Aquecidas. Aquecidas. Vamos lá, então. Primeiro exercício. Primeiro exercício vai ser agachamento. Eu vou querer o exercício de agachamento. Vão ser oito repetições completas. Oito repetições com pico de contração de três segundos embaixo. E oito repetições curtinhas lá embaixo. E a gente vai combinar, peraí, com isometria de vinte segundos agachada no lugar. Então, pernas afastadas, em uma posição que fique confortável agachar. Ponta do pé levemente apontando aí pra fora. Peitoral aberto e vai descer. Agachou, amplitude máxima, sobe sem estender o joelho. Vai lá. Joelho acompanhando o pé. Dois. Continua. Foi. Três. Perfeito. Desce lá. Quatro. Controla a descida, controla a subida. Não acelera o movimento. Cinco. Vamos. Seis. Não estende o joelho em cima. Sete. Olhando pra frente. Vai lá. E oito. Vai descer e trava três segundos. Um. Embaixo. Dois. Três. Subiu. Não estende o joelho e já desce. Trava três. Dois. Dois. Três. Subiu. Vai. Um. Dois. Três. Subiu. Três. Vamos lá. Um. Dois. Três. Subiu. Quatro. Vamos. Um. Dois. Três. Subiu. Cinco. Continua. Foi. Um. Dois. Três. Subiu. Seis. Vamos. Vamos. Mais duas. Dois. Um. Dois. Três. Subiu. Sete. Vamos. Última. Um. Dois. Três. Subiu. Vai descer e ficar curtinho. Um. Curtinho e devagar. Dois. Três. Isso aí. Deixa eu limar. Quatro. Cinco. Seis. Mais duas. Sete. E oito. Último. Respira. A gente vai descer e manter posição de hidrometria 20 segundos. Então, preparou lá? Afastou a perna. Desceu e fica. Um. Dois. Segura. Três. Quatro. Peitoral aberto. Seis. Sete. Oito. Segura. Nove. Dez. Vamos. Onze. Dois. Está acabando. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Sete. Oito. Nove. Respira. Dá uma respiradinha. Solta a perna. Toma água. Que hoje é dia de botar as perninhas para trabalhar. Respira aí. Lembrando que hoje, às 19 horas, tem live com o tema Saúde Física e Mental em Temos de Pandemia. Convido a todos vocês. Então, vou soltar o treino hoje no ar um pouco antes, para dar tempo aí de treinar e participar da live. Então, afastou lá, galera? Mais oito, oito, oito. Desceu. Um. Lento e amplitude máxima que consegui agachar. Dois. Isso. Três. Três. Eu gosto de usar a subida e a descida de braço. Quatro. Para trabalhar a contrapesa. É mais fácil para agachar. Cinco. Quando está de pé, braço do lado do quadril. Quando agacha, seis. O braço sobe a telinha no ombro. Sete. Não estende o joelho. E oito. Vai travar três segundos. Foi. Um. 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 Vai lá. Sobe. Não estende. Dois. 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 Vamos. Foi. Três. 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 Vamos. Continua. Quatro. 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 Segura lá comigo. Vem. Cinco. 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 Vamos. Seis. 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 Vai lá. Sete. 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 Mais uma. Mais uma. Sobe. Desce. Foi. Oito. Oito. Subiu. Desceu. E vai ficar curtinho. Um. Curtinho. Dois. Devagar. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mais duas. Sete. E oito. Respira. Vai agachar e segurar. Vinte segundos. Preparou lá. Desceu e ficou. Um. Dois. Três. Segura. Quatro. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Mais dez. Mais dez. Um. Dois. Segura. Três. Quatro. Começou a queimar. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Respira. Respira. Descansa. Descansa, gente. Que tem mais uma série assim. Ai, ficar agachada não dá. A perninha não descansa. Dá uma respirada. Treinar perna. É bom, né? Eu sei que eu fiquei com dor semana passada do treino que a gente fez terça. Fiquei com dor até sexta. Depois, sábado, teve treino de perna de novo. Fiquei com dor até segunda. Mas lembrando que a dor, ela não é um indicativo de que o treino foi bom, intenso ou não, tá? Tem pessoas que realmente não ficam com dor tardia. Isso acontece, então, né? É normal. E tem pessoas que ficam com muita dor tardia. Quero mais uma série, galera. Preparou lá? Perna afastada. Agacha oito. Foi. Um. Lento e não estende o joelho. Dois. Vai lá. Três. Vamos. Quatro. Vamos lá. Foi. Cinco. Continuar. Seis. Vamos. Pertonal aberto. Sete. Mais três. Oito. Mentira. Oito. Travou três agora. Desceu. Um. 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 Ah, ficaram felizes. Dois. 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 Subiu. Foi. Três. 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 Vamos. Quatro. 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 Vamos lá. Foi. Cinco. 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 Continua. Foi. Seis. Não para. Seis. Seis. Mais duas. Mais duas. Dois. Sete. 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 E uma. Oito. 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 Subiu. Desceu curtinha. Vem. 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 Um. Dois. Curtinho. Três. Quatro. Cinco. Vamos. Seis. Sete. E oito. Prepara. Vai descer em isometria 20 segundos. Perna afastada. Desceu. E segura só 20. Um. Vamos lá. Dois. Treze. Desceu em 90 graus. Cinco. Seis. Sete. Andando para frente. Deitão aberto. Nove. Dez. Segura. Onze. Doze. Segura. Treze. Quatorze. Acabando. Quinze. Dezesseis. Sete. Oito. Nove. Ai. Vinte. Respira, galera. Já doeu. Já doeu os perninhos. Na respirada. Hoje está verão de novo. Que maravilha. Não quero nunca mais que acabe. Não vai acabar, né? Em breve. Gente. Dois exercícios também agora. Vão ser mais dois exercícios combinados. Tá? Primeiro deles. Se eu olho a minha cola aqui, que fiz uma cola, tá? Vai ser um agachamento curto com deslocamento. Lateral. Então. Prepara lá. A gente vai fazer o exercício de que a gente usou para aquecimento. Só que agora para valer, tá? E eu não quero que vocês estendam o joelho também. A gente vai manter aí a contração adensante para díceps. Então. Vai sair já da posição dos pés afastados. Vai deslocar. Direita. Volta sem estender o joelho. Esquerda. Direita. Mantenha o joelho na linha do pé. Não deixa o joelho entrar para dentro aí, tá? Entra para dentro. Ó. A gente vai fazer 20 repetições e vamos combinar com o nórdico. O nórdico é o seguinte. Joelho no chão. Acho que eu vou até dobrar isso aqui. Pega um colchonete aí. Porque senão dói o joelho, tá? Põe no chão. Joelhos no chão. O pé relaxado atrás aí. Quadril glúteo contraído. A gente vai fazer o movimento de descer. Vai sentir alongar o quadríceps e volta. Tá? Se vocês quiserem apoiar a ponta do pé lá no chão para sentir mais segurança, apoia. Ó. Joelho afastado. Peitural aberto. Contrai glúteo. Não solta. Vai fazer o movimento de descer. Vai sentir alongar o quadríceps e volta com a força da coxa. Tá? Então, vão ser esses dois exercícios. O nórdico, ele é um exercício de força excêntrica. Que é quando a gente está controlando o movimento na manutenção da força. E essa força excêntrica, então, a gente vai fazer o trabalho bem lento, tá? Para sentir mesmo aí. Preparou lá. Vai agachar e voltando o lateral. Fora. Direita. Um. Voltou. Dois. Três. Lá embaixo. Quatro. Cinco. Vai. Seis. Vamos lá. Sete. Fica lá embaixo. Oito. Nove. Dez. Onze. Continua. Doze. Doze. Só vinte. Treze. Quatorze. Joelho afastado. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. E vinte. Prepara. Dobre. Dobra lá o colchonete. Eu tenho que dobrar com o meu feminino. Preparou. Pela atrás firme no chão. Cruza a mão no ombro. Contrai o glúteo. Vai descer. Até onde você conseguir descer. Bem devagar. Controla a descida e subiu. Um. Isso aí. Sentiu o lugar, né? Controla, controla, controla. Subiu. Dois. Vai sentir rasgar a coxa aqui, ó. Controla a descida. Puxou. Três. Vamos. Só oito. Controlou, controlou. Bem devagar. Subiu. Quatro. Vamos. Mais três. Mais quatro. Foi. Devagar. Cinco. Boa. Um, dois, três, galera. Sustenta a descida. Bem lento, bem lento, bem lento. Bem lento, bem lento. Seis. Um e dois. Foi. Devagar. Desceu. Sete. Mais uma. Controlou. Lento, lento, lento. E oito. Boa. Respira. Toma uma água. Perdi a água. Dá uma respiradinha. Recupera. Que nós vamos fazer mais boas séries. Assim. Esses exercícios. Esse nórdico. De repente ele não seja muito conhecido. Mas ele tem mais ou menos a mesma ideia aí do stiff. Que é o exercício que a gente usa para o posterior de coxa. Onde a gente dá ênfase a fase excêntrica do movimento. Faz um trabalho de alongamento aí do músculo. E retorna à posição inicial. Então, são exercícios muito bons aí. Para quem busca um trabalho de definição. Ganha de massa muscular. E até para evitar lesões. A gente usa bastante esses exercícios. A gente trabalha alongamento da fibra muscular. Então, preparou lá? Mais vinte. Deslocou. Um. Trocou. Dois. Três. Quatro. Continua. Cinco. Vamos. Seis. Sete. Lá embaixo. Foi. Oito. Nove. Dez. Vamos. Onze. Doze. Treze. Não para. Quatorze. Vem comigo. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Mais três. Dezoito. Dezenove. E vinte. Preparou? Para ajoelhar lá no chão. Joelho no chão. Deixa as pernas, ó. Assastadas. Ponta do pé lá no chão. Mão no ombro. Controla a respiração. Desceu. Movimento lento. Sente alongar e volta. Um. Isso aí. Movimento lento. Controla a descida. Isso. Controla. Foi. Dois. Vamos. Devagar. Devagar. Lento. 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 Três. Isso. Sem pressa. Sente o exercício. Lento. Foi. Quatro. Quero mais quatro. Devagar. Desceu. Segura. Cinco. Vamos. Mais três. Mais três. Mais três. Execução lenta. Vai. 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 Vamos. Seis. Um e dois. Um e dois. Controla a descida. Foi. Sete. Só mais uma. Devagarinho. Controla. E. Oito. Respira. Dá a descansar. Já estou suando. Respira. Tem mais uma série desse. Deixa eu ver quantos minutos aí temos aí de treino. Vinte minutos. Ótimo. Galera, nós vamos fazer mais uma série de agachamento com o invocamento lateral. Combinado aí com o nórdico. E depois, para finalizar, tem mais um exercício. Tá? Então, prepara lá. Vamos agachar. Vamos deslocar. Vamos suar. Que dá para treinar em casa. Dá para treinar bem em casa. Preparou. Só depende, ó. De você. E foi. Um. Trocou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai lá. Seis. Sete. Continua. Oito. Nove. Não estende o joelho, ó. Dez. Onze. Doze. Vamos. Treze. Mais sete. Quatorze. Foi. Quinze. Vamos. Dezesseis. Vamos. Dezessete. Mais três. Mais três. Oito. Vamos. Nove. E vinte. Respira. Ajeita lá. Ajoelha. Vamos para o nórdico. Pé lá no chão. Mão no ombro. Não desiste. Vai ligar. E foi. Vê seu lento. Controla o movimento. Contrae glúte. Foi. Um. Isso aí. Dez com o corpo retinho, ó. Retinho. Três. E volta. Vamos. Desceu. Controla. Vamos. Quatro. Controla a execução. Vamos. Lento. Foi. Cinco. Tá pegando, né? Vamos. Só mais três. Foi. Devagar. Lento. Seis. Dois e um. Dois e um. Dois e um. Lento. Foi, 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 foi. Sete. Mais uma. Controla a descida. Devagar. E oito. Excelente. Excelente. A pessoa fica feliz, né? Quando tá sentindo dor. Ai, ai. Gente, mais um exercício. Então, vou arrumar aqui meu super colchonete. Ajustar no tamanho aí da minha passada. Eu quero mais uma passada. A gente vai trabalhar aí a passada fixa em execução curta. Tá? Então, lembra, né? Deixa as pernas aí numa distância lateral também. Eu deixo uma atrás da outra. Ponta do pé. Atrás lá no chão. Pontinha do pé no chão. Tá? Peitoral aberto. Tronco levemente inclinado pra frente. Mão na cintura pra ficar mais bonita. Exercício. Vai descer lá no chão. E a gente vai trabalhar o movimento curtinho. Lá embaixo. Tá? Porque há 15 repensões cada perna. Então, preparou lá. Perna direita na frente. Perna esquerda atrás. Mão na cintura. Inclinou levemente o tronco à frente. Desce curtinho. Um. Curtinho. Dois. Três. E lento. Quatro. Não acelera. Cinco. Seis. Joelho próximo do chão. 90 graus de flexão de joelho da frente. Nove. Dez. Mais cinco. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Respira. Troca a perna. A gente vai direto. Foi. Ponta do pé atrás. E desceu. Um. Quinze. Quinze. Dois. Vamos. Três. Quatro. Cinco. Movimento bem firme. Seis. Perto do chão, joelho. Oito. Nove. Não acelera tanto. Vamos. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Troca a perna. Troca a perna e vem. Vamos. Eu quero dez repetições. Vem. Você vai parar. Foi. Um. Eu sei que está queimando. Dois. Três. Quatro. A execução lembra. Cinco. Seis. Sete. Vamos. Oito. Nove. Dez. Respira. Troca. Troca. Vem. Troca a perna. Eu quero mais dez. Foi. A gente não vai parar. Um. Vamos. Dois. Três. Quatro. Está queimando. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Oito. Nove. Dez. Ai, recebeu. Meu Deus do céu, recebeu. Troca a perna. Quero cinco. Quero cinco. Vem. Vamos. Desceu. Lento. Um. Vamos judiar. Dois. Está acabando o treino. Três. Quatro. Cinco. Prepare e troca. Troca. Vamos lá. Foi. Só mais cinco. Só mais cinco para fechar. Um. Vamos. Dois. Três. Quatro. E... Ai. Gente. Ó. De novo aí. Está pegando sol agora. Bem aqui. Imagina o calor. Ai. Mas foi muito bom esse treino. Eu adoro treinos mais curtos e intensos. Tá? Então, essa é a proposta. Até porque a correria que a gente tem aí, né? Todo dia. Fazer mil e quinhentas coisas. Mil e uma utilidades. Eu sei que muitas pessoas não tem tempo para ficar aí uma hora treinando. E nem precisa, né? Se a gente treinar aí, fizer um treino de 25, 30 minutos com uma intensidade boa, tá excelente. Ainda mais treinando todos os dias, né? Então, gente. Treino de hoje foi esse. Tem aí um vídeo que eu coloquei de alongamento de membros inferiores. Mobilidade de alongamento. Tá lá. Se vocês quiserem fazer uma sequência de alongamentos aí para dar uma relaxadinha na perna, passa lá. Trabalha numa intensidade um pouquinho mais baixa, porque lá é flexibilidade. E pós treino, se você gosta de trabalhar mais alongamento. Então, 10 segundinhos aí em cada posição. Só para relaxar. Tá? E muito obrigada a quem está aí comigo de novo hoje. Me marquem. Eu adoro ver vocês. E amanhã tem mais. Um beijo. Agora vamos botar aí um shortinho e mostrar a coxa inchada na rua. De máscara. Então...